Olá, estou voltando aqui, a Camila está mudando de aparelho, saindo do iPad e entrando no iPhone, e para a gente começar com a Eugênio Matar, vamos ver agora se vai dar tudo certinho aqui, isso acontece, vida nova, mas enfim, localizando aí o Bário, agora tentando acessar aqui, agora vai localizar Camila Matar, está ali que está assessorando, ver se vai entrar agora legal ali, aguardando, compartilha, Camila conectando, essa tecnologia você não aprendeu lá em Bacena não, não é? Isso é coisa de louco. O Camila pode acertar devagarzinho aqui, o negócio aqui é meio caseiro, meio espontâneo aqui, Agora você acabou aparecendo no meu iPad também, mas agora vamos no celular da Camila também. Está aparecendo também, mas está bom aqui, a imagem está legal aqui, né? E agora é bom também que hoje eu estou fazendo 21 anos de casado, então é bom que eu já estou compartilhando o celular da Camila aqui. Eu ia anunciar, primeiro, muito obrigado a você, o casal, 21 anos de casamento, hoje aqui a gente está tomando o seu tempo, quer dizer o vinho aí? Aí, 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 aí. Eu sei que você, Saúde aí, vou dar um golinho para dar, Camila, Saúde aí. Obrigada, obrigada, Paulinho. Obrigado, os meus vinhos não têm o seu quilate, não, mas são famosos, né? Mas vamos lá, olha aqui, o Eugênio, a gente conhece uma figura pública e notória, uma figura muito querida, tem aí um carimbo aí na praça de fazer o bem, eu acho muito legal, e hoje eu estive conhecendo, independente da figura, eu já te levei lá no programa DNA na Band, e aí te conheceu um pouquinho, e a gente vai vendo, o propósito daqui não é diferente, né? Você conhecer um pouquinho do DNA das pessoas, porque senão você passa a vida inteira, ei, oi, oi, quanta gente que passa na nossa vida, e você, você não passou de um oi, ei, muito bem, prazer, ainda mais quem é figura pública como eu, você, aí, por aí vai. Mas você tem um DNA muito bacana, eu vi nessa revista que eu roubei parte da pauta, que é a CEO, né? CEO que é a... É, CEO da revista da Price, da PwC. Bela matéria ali, eu acho que inspirou, eu passei hoje te estudando aqui em Nova Lina, vendo as montanhas e me dedicando a você. Parabéns por você, por essa família bonita. Você tá com a Camila aí, são 21 anos de casado, são quantos filhos? Bom, eu tinha duas filhas antes e agora com a Camila tenho dois meninos, um de 16 e um de 18, dois garotões aí em formação. É bom demais? Olha, vou te contar, pode ter coisa melhor, mas eu não conheço. É pra encher o coração de amor. Filho, neto, família, é assim, é aquele aconchego que você tem quando chega com problema em casa e tal, você tá doente e tal. E quando você vê um filho fazendo uma coisa legal. Minha filha esses dias fez uma live aí pra arrecadar recursos pra Femi, que arrecadou quase dois milhões de reais. Então, só, isso é... Então, o nome da filha, todo mundo que conhece, apesar de ser público e notório, quem que é ela? Dá o crédito aí. A Raquel Mata. A Raquel Mata, minha filha, fez o... Ela e a Beatriz Benin, mulher do Rubens, fizeram, começou de brincadeira, aí fizeram o movimento, aí fizeram uma live com o Jota Quest, arrecadou um milhão e seiscentos e tantos mil reais. Espetacular pra doar EPIs pros hospitais de Minas Gerais, hospitais públicos. Bem, filha de peixe, peixinho, não vou chegar nesse capítulo, filantropia, que é um trabalho que vocês fazem. O Rubens já tinha me colocado também, numa parceria que vocês fazem. Nós somos sócios. Fizeram junto, isso aí, não é isso? Eu vou chegar lá. Mas vem cá, vamos começar aqui pra valer aqui. Você nasceu em Oliveira, passou por Barbacena, fiquei sabendo que você foi tomar um choque lá. Depois você me corrige ou não? Em Barbacena, ficou três anos em Barbacena, é verdade? Verdade. Primeiro, deixa eu chegar em Oliveira. Oliveira é famosa pela água de Oliveira. Opa! E dizem que tomou... De Oliveira... Tomou a água de Oliveira. Como é que é, não é? E aí, o seguinte, o meu pai sempre colocava, até no radiador do carro, colocava água mineral, que é pra não ter problema. Entendeu? Então, assim, quando você... É Oliveira, então é uma brincadeira de Oliveira e tudo. Uma cidade maravilhosa, pequena. Então, a minha vida foi infância simples. De Oliveira a Belo Horizonte, gastava umas oito horas de jardineira, estrada de chão. E aí, depois, eu queria ser engenheiro, então... Mas Oliveira não tinha como você progredir, você tinha que vir pra Belo Horizonte, uma vida difícil, nove filhos. Meu pai faleceu, tinha dez anos de idade. E Oliveira também é famosa, porque tem dois ministros de Estado, o Eliseu Rezende, o Paulo Haddad, e também o Carlos Chagas, que descobriu a doença de Chagas e tal. Então, é uma cidade de pessoas ilustres. E aí, na vontade de ser engenheiro, meu pai faleceu, tinha um sonho de ser engenheiro, ele falava que eu ia ser engenheiro e tal. E aí, como que eu vou ser engenheiro? Então, eu tinha que ir pra Belo Horizonte, pagar a pensão, estudar engenharia é muito caro. O caminho foi... Bom, se eu passar... O Exército tinha a Escola Militar de Engenharia, o IME, que é muito bom, e a Aeronáutica, que tinha o ITA, que é uma das melhores escolas de faculdades do Brasil, até hoje, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. É o Rio de Janeiro. O ITA é em São José dos Campos. E aí, você... Não, desculpe. É, São José dos Campos. É, o Campos dos Apôs, a Escola de Aeronáutica, no passado, era no Campos dos Apôs do Rio. E aí, eu fui pra fazer... Aí, eu fiz o vestibular da Escola de Cadetes do Exército, da Aeronáutica. Eu era um bom aluno quando era criança. E aí, por acaso, até... Ante ontem, eu tive uma grata surpresa, um amigo meu de Oliveira, de infância, foi na Localiza Seminovos, comprou um carro. E aí, a menina foi entregar o carro pra ele. Aí, ele falou, ah, eu queria fazer um... Gravar um vídeo aqui pra mandar uma mensagem pro dono da Localiza. Aí, ela falou, ah, pois não. Pegou o vídeo lá, pegou o celular e falou, não, porque eu queria falar o seguinte, eu sou o Renan Laranjo, nascido em Oliveira, foi colega do Eugênio, a gente era colega de infância. E eu quero falar com ele, que eu sempre tive muita inveja dele, porque ele tirava nota 10 em matemática, nota 10 em francês, inglesa e tudo, então, eu morria de inveja dele, mas, assim, eu gostava muito dele. Então, aí ele mandou, aí eu tive, ah, pô, eu recebi, ah, eu liguei pra ele, me passaram o telefone dele, liguei, e uma hora bateu no papo com o meu amigo lá de Oliveira, de infância. Então, uma vida, a gente olha assim, puxa, Localiza hoje, grande e tudo, mas a minha origem é uma humildade só. Muita luta, muito trabalho, e acho que até por isso que depois, no futuro, a filantropia vem, porque, assim, você vem pra dar oportunidade pra outras pessoas. Eu fui pra Barbacena, sua terra natal, fui fazer a escola de cadetes do ar, três anos. Você não riu, eu passei por lá, não me põe esse carimbo de doido lá, não, hein, pelo amor de Deus. E aí, pra fazer... Mas a família era de Barbacena lá, e a gente veio por rir depois. É a terra fria, né? Mas você passou, ficou na EPICAR, EPICAR, três anos, cinco horas da manhã, todo dia, pra fazer ginástica, água gelada, pra tomar banho, todo dia, você sabe como é que a terra é fria, Serra da Mantiqueira, e aí, assim, na minha experiência legal, fui pro Rio de Janeiro fazer os exames médicos, no caminho, aí pedimos o motorista pra passar em Copacabana, pra poder... Copacabana, pra conhecer a praia. É, pela primeira vez. Aí ele deixou a gente descer, parou o carro, pra ver o marco, parou o ônibus. Aí você desceu lá, botou o pé, botou o pé lá na areia. Não, colocamos o dedo e o dedo na boca pra ver se a água era salgada mesmo, e era. Então seria isso. Bem, E daí você chegou no ITA. Não era qualquer um que chegava no ITA, não. Não, pois é. Aí é o seguinte, a jornada pro ITA era longa, quer dizer, eu tinha que fazer a escola de cadetes, e aí eu depois tinha que fazer a academia de força aérea, aí eu tinha que formar militar, e os melhores alunos os alunos e iam pro ITA. Mas aí, então, quando eu fiz a escola de cadetes, eu me formei, a minha família, o Salim, meu irmão, que estava morando em Belo Horizonte, mais três irmãos, montaram uma casa aqui e trouxeram minha mãe pra Belo Horizonte. E aí eles falaram, eu não tinha vocação pra ser militar. Assim, eu quando viajo num banco de trás de um carro, eu enjoo. Então, eu fico me imaginando se eu tivesse tido o prazer de voar lá os tucanos, fazendo acrobacia, como é que eu ia me virar? Então, eu não tinha nenhuma vocação nem pra militar, nem pra piloto. Mas era o caminho que eu tinha pra poder ir pra engenharia. Aí eles mudaram pro Belo Horizonte e me convidaram. Falaram, se você vier pra Belo Horizonte e passar na Federal, você não vai pagar, você mora aqui em casa, não precisa de pagar nada e faz bico aí pra se divertir, se vestir e tal. E aí eu vim, fiz um vestibular de engenharia, por sorte, eu costumo falar assim, poxa, você era bom aluno? Eu falo, não, é porque era a única vantagem competitiva. Eu morava em Oliveira, os meus amigos tinham casa com piscina, tinha um engenheiro lá e o meu sonho era ser isso. Pô, eu não tinha atributo, inclusive nem sou um cara também muito bonito, e aí assim, poxa, qual o ativo que eu tinha? É, pegar o livro e estudar, porque as mães me adoravam, porque o cara é bom aluno, e tal, então era assim, era vantagem competitiva na época. E aí eu fui um bom aluno, eu sabia que eu iria pro ITA depois da academia da Força Aérea, mas aí o Salim me convidou pra morar em Belo Horizonte na casa da família, eu voltei, fiz o vestibular na Federal, passei, engenharia civil, e aí a minha carreira mudou totalmente, que eu vim pra cá, comecei a fazer engenharia no segundo ano de... Eu sempre fui bastante empreendedor, no segundo ano, eu já montei uma empresa de... 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 de agrimensura, né, de... e aí, com mais dois amigos, só que pra mim entrar na empresa, eu não consegui, por quê? Eu tinha que capitalizar e tinha que fazer uma... uma capitalização, eu não tinha dinheiro. Aí eu fui numa loja, escolhi um Teodolito, Teodolito, na época, já quase digital e tal, espetacular, falou, eu vou integralizar esse Teodolito aqui. Os caras ficaram doidos, nossa, maravilha, tá dentro, né? Aí eu falei pro outro meu amigo, não, pro Luiz, eu falei, Luiz, eu preciso que seu pai me avaliza na compra desse Teodolito. E o pai dele não me avalizou, então eu não fui admitido na sociedade. Aí passou o tempo, no ano seguinte, no terceiro ano de escola, a Localiza começou, então o meu bico... 73, né? 73. Você tá falando de 73. 73, é, eu entrei na escola em 71. E aí, muito bons amigos, o Estevinho, meu colega de escola, era o melhor aluno da escola e tal, e aí eu entrei na escola de engenharia e no terceiro ano a Localiza, eu comecei, então, a fazer o bico na Localiza. Aí eu me envolvi, trabalhava, a Localiza, a gente trabalhava muito e ganhava muito pouco, porque o dinheiro não sobrava muito. E a gente, como a gente funcionava... Você trabalhava à noite, final de semana, trabalhava direto lá, lavava carro, tinha... Fazia tudo, fazia tudo. Saia de motorista, você tem uma ideia, ninguém abria de noite e final de semana. E a sede da Localiza era na Avenida Alves Cabral, ali perto da Rua Espírito Santo, e tinha o Hotel Del Rey, na época, que era o melhor hotel de Belo Horizonte. E aí nós experimentamos no final de semana funcionar direto. E, poxa, deu movimento, porque o hotel mandava muito cliente pra gente, e aí nós resolvemos passar a Localiza todos os finais de semana. A gente abria sexta-feira e ia até segunda-feira e cada final de semana um trabalhava. No fim de semana era eu, o outro o Salim, o outro Antônio Cláudio, o outro o Flávio. E aí as namoradas iam namorar a gente lá na Localiza e a gente dormia lá. E aí durou uns quatro anos. Aí depois foi... Quando começou a melhorar, os mais velhos foram saindo. Primeiro o Antônio Cláudio, depois o Salim, depois eu, depois o Flávio. E aí nós deixamos trabalhar. Mas a gente, sexta-feira, a gente entrava às seis horas da tarde, só saía segunda-feira. E aí isso foi uma vida. Você trouxe essa garra, você trouxe... Eu vi nessa revista, inclusive, que você se emocionou muito com relação a seu pai. Você trouxe no DNA exatamente essa garra de trabalhar, essa vontade de vencer, de ultrapassar, de ir longe e passando pela matemática também, foi dinheiro, tudo. Eu vou te falar o seguinte, a vida da gente tem muita sorte e muita inspiração. Tem pessoas que entram na vida da gente para inspirar a gente. O meu pai me inspirou muito porque o meu pai era um empreendedor viciado, ele, inclusive, teve uns dois ou três fracassos na vida dele, que também é uma lição. Você, poxa, como ser empreendedor e não fracassar, você aprende com o erro dos outros. Dizem que o inteligente aprende com os próprios erros e o sábio com o erro dos outros. Então, pelo meu pai ter fracassado algumas vezes, eu sempre fui muito cauteloso de não fazer, não dar passo maior do que as pernas, sempre ter um pé atrás dos desafios, etc. Sem deixar de ser arrojado. Então, meu pai me inspirou muito porque meu pai era arrojado, empreendedor e tal, e era um fazedor. E depois, meu pai faleceu, eu tinha 10 anos de idade, e a minha irmã deu sequência. A minha irmã me obrigava a fazer todos os exercícios de matemática. Ela cortava, antigamente, o livro do Ari Quintela, ela cortava as respostas e entregava o livro. Nação velha, hein? Nação velha, a barra do caso aí, mas eu sou mais ainda. Aí eu tinha que entregar para ela os exercícios, as respostas todinhas. E também ela me entregava a coleção do José de Alencar, por exemplo. Ela me entregava a coleção do José de Alencar, eu tinha que ler os livros e eu tinha que fazer um resumo de cada livro e entregar para ela. Então, eu acho que a leitura e a matemática desenvolvem muito a gente. Até hoje, eu sou um leitor voraz, adoro ler porque acho que você, lendo, você vive vidas diferentes, vive experiências diferentes, você enriquece muito a sua vida e isso te acrescenta no seu desenvolvimento pessoal. Então, assim, a minha vida, eu sempre tive alguém. Aí depois o Salim foi um guia para mim na Localiza. Então, assim, acho que essa inspiração de pessoas na vida da gente é uma dádiva para poder você se desenvolver e buscar todo o seu potencial. Então, eu sou muito grato à vida e às pessoas que me acompanharam, me deram o caminho nas horas que eu precisei. Dentro dessa trajetória sua, então, passou por esses anos da 73, não tinha capital, vocês fizeram na marra, tiraram empréstimo, e aí que começou a história mesmo. Olha, vou te falar. Foi luta mesmo, foi luta. Se eu te contar, você chora. Você tem uma ideia, na lua de mel do Salim, o Salim viajou com a esposa dele para Cabo Frio. Lembra lá a Praia do Forte? Tinha o Hotel Malibu em frente à Praia do Forte. Nós estamos velhos. E o Salim foi para a lua de mel, passou uma semana, manda o dinheiro para poder fechar a conta que eu estou voltando. Ele ficou mais uns 15 dias porque ele não conseguia mandar o dinheiro. A gente mandava o dinheiro de uma diária, ele pagava uma diária, o cara descia, olha, foi uma luta. Então, você vê como era a situação naquela época. Então, foi uma aventura. Eu acho que empreender sem dinheiro é uma aventura. E nós entramos num ramo que a gente não sabia que era capital intensivo. Comprar carro, para crescer, tinha que comprar carro. quanto mais a gente crescia, maior era o problema porque a gente não tinha dinheiro de longo prazo. Então, o financiamento era de curto prazo. A gente não fazia dinheiro para pagar o financiamento. Então, foi uma vida muito difícil. Os primeiros 7, de 8 anos foram assim de doer, mas muita resiliência, muita vontade de crescer, muita vontade de vencer. E aí, deu certo. Nós sempre gostamos muito de clientes. Meu pai tinha um armazém, chamava Armazém Serve Bem. Então, a nossa paixão pelo cliente vem do nosso pai. Quando a gente atendia no... Para você ter uma ideia, tinha um armazém e a gente brigava para atender o cliente. A gente ficava perto da balança e botava na balança que o primeiro que o cliente chegava, você atendia. E aí, meu pai sempre falou, não, quando chegar uma pessoa mais velha ou uma pessoa mais nova, se eu chegar uma pessoa com uma criança, dá uma balinha para a criança. Se chegar uma pessoa com uma pessoa mais velha, vai lá, bota uma cadeira para ele, oferece alguma coisa para ele. Porque se você cuidar dos velhos e das crianças, as outras pessoas vão... Você vai conquistar a fidelidade dos clientes. Então, sempre foi o... O meu pai foi uma aula de paixão pelo cliente que o que faz a localização ser grande hoje é porque a gente cuida muito bem dos clientes. E isso... Gentileza? Gentileza? Gera gentileza. Gera gentileza. Eu tenho umas frases suas aqui. Eu queria que você comentasse. Tem que botar o óculos aqui que ninguém é de ferro. O que... Abre aspas. Eugênio Matar. O que me move é a felicidade das pessoas que estão ao meu redor. É. Exatamente o que passa por ele. É isso aí, o Paulinho. Então, eu tenho aqui ao meu redor meus filhos. Os colaboradores trabalham na minha casa, por exemplo. Então, os filhos dos meus colaboradores, eu pago escola para eles, eu dou computador, eu ensino a entrar numa escola técnica para fazer primeiro uma profissão, arrumar um emprego profissional e depois entrar numa faculdade. Eu ajudo eles a comprarem moradia. Isso... No início, eu comecei com a minha família, que a minha mãe morou aqui, depois que eu... Eu comecei a ajudar a minha família. Depois, a minha família foi crescendo, as pessoas trabalham na minha casa. Depois, as pessoas trabalham no localismo. Depois, as pessoas de Belo Horizonte. Depois, as pessoas de Minas Gerais. Hoje, quando você vai crescendo, você pode ajudar as pessoas do mundo inteiro. Eu hoje faço muita filantropia, mas do Brasil, mas imagino que algum dia também vou estar ajudando a África, como o Bill Gates faz, como outros fazem. À medida que você vai crescendo na vida, você vai podendo crescer o raio de atuação para você impactar e ajudar e dar oportunidade para pessoas que, como eu no passado, tinham pouca oportunidade e conseguiram mudar o mundo. Então, essa é a filosofia. Outra sua, abre aço, Eugênio Matar. Aprendemos que se você cuida bem das pessoas que gostam, ela passa a gostar de você. Ou seja, é o dano que você recebe. Esse é um dos valores da própria localiza hoje. É verdade. Eu costumo dizer assim, você nunca pode doar amizade, carinho, companhia, dinheiro, se você fizer isso esperando algo em troca. Quando você faz esperando algo em troca, é passageiro o retorno. Mas quando você faz isso ao longo da sua vida, ao longo prazo, você começa a receber muito em troca. Porque você já mostrou a muitas pessoas a sua generosidade e aí ela vem de uma forma natural. Porque você não pediu nada, você acolheu alguém que não precisou e nunca vai te retribuir. Mas essa onda do bem é uma onda muito boa, que você vai ficando, o seu coração vai ficando feliz e as pessoas vão te tratando de uma forma diferente e isso não tem nada que paga. Porque o homem é um animal social. Se tirar a minha família e os meus amigos, quem sou eu? Nada. Eugênio, você tinha... Eu, você, quando eu estive na Localiza, naquela bela sede hoje aí, que abriga ali, quantos funcionários? 7 mil funcionários no Brasil hoje, mais ou menos? Localiza cerca de 10 mil funcionários hoje. Eu fiquei encantado com a sede totalmente ecológica, isso tem dois anos atrás. Mas lá você me ofertou um livrinho que você distribui para várias pessoas. Me fale a memória aqui, porque o Alzheimer tem hora que bate aqui. Que livro é esse? Você é religioso, você é espírita, você é budista, você é isso tudo aí e é esse coração aberto que você está transparente hoje passando para as pessoas. que livro que é esse? Olha, é o livro de valores da Localiza. A Localiza tem os valores dela e a cultura da Localiza é uma cultura para ser praticada, para ter na atitude das pessoas e assim, não é para a pessoa praticar quando ela está vendo alguém, é para ela, quando estiver sozinha na sala dela que um cliente ligar, ela sabe o que tem que fazer. se ela, então, essa é a cultura. Então, a Localiza é tipo assim, tem uma seita, é a cultura da Localiza. O cliente é a nossa paixão e as pessoas, gente que inspira e transforma e resultados extraordinários nos movem. Então, ou seja, é isso que está no DNA da Localiza. Tem lá, cultivar relacionamento de longo prazo. Então, é a forma de você ser. Então, assim, eu, em termos religiosos, eu acredito que assim, na inteligência espiritual, que eu acho que você tem o QI, que é o coeficiente de inteligência, você tem o QE, a inteligência emocional, e eu acredito também que tem até, tem uma uma leitura legal sobre a inteligência espiritual, são as pessoas que criam o novo, que é o ponto Deus que você tem dentro de você. Ninguém nunca viu Deus e Deus foi criado, e por isso ele chama ponto Deus. Mas o Steve Jobs também nunca tinha visto um telefone com touch nem nada e criou uma coisa que não existia. Então, essa inteligência cognitiva, emocional e da inovação é que eu acredito que tem as coisas. E aí, na parte de religiosidade, eu não sou religioso, por quê? Porque eu acho que a religião divide. eu sou uma pessoa que eu gosto de congregar as pessoas, não gosto de me dividir. E se eu for católico, eu vou me contrapor a um muçulmano, a um judeu? Não, para mim, todo mundo tem o direito de ter a crença que tiver e acredito no que quiser. Mas se ele for bom, ele está junto comigo e eu vou ser amigo dele. então, eu não tenho uma religião, eu prefiro acreditar na bondade humana e praticar e receber a bondade humana, sendo essa a minha religião. E aí, eu gosto muito do budismo, que o budismo não é uma religião, é uma filosofia de vida. E aí, por exemplo, eu gosto de praticar a meditação, porque a meditação limpa um pouquinho a cabeça da gente, tira os fantasmas e tal, e é uma forma de você se relaxar e ficar mais conectado com o mundo e com as pessoas. Eu tenho mais uma aqui sua, antes dos pilares da localiza, da missão, abre essa, Eugênio, sempre fui uma pessoa com espírito empreendedor, sou movido a mudanças e pronto para assumir riscos. Isso aí também é o norte na sua trajetória? É verdade. Em tudo na minha vida, eu sempre fui muito empreendedor, sempre gostei de tomar risco, embora, como eu te contei, eu sou muito cauteloso, porque eu já vi muito, e aí meu pai foi uma lição de alguns desapontamentos, mas, por exemplo, eu estou aqui agora, eu estou em casa, eu tenho uma casa aqui no Morro de Chapéu e estou aqui desde março, meados de março. E olha, a minha mulher, eu já montei uma, estou fazendo uma revolução na casa aqui, estou mudando a casa toda, e a localiza não é diferente, porque a localiza, a gente localiza cada dia, cada ano que passa, o cara que saiu da localiza, fica três anos fora, chega e não acredita. É uma mudança contínua, então eu sou o cara da mudança mesmo, eu sou o cara da transformação, eu assumo riscos, mas uma coisa eu vou te falar, eu só assumo riscos quando eu tenho uma intuição e uma certeza e gente boa do meu lado para assumir o risco. Se eu não tiver gente com a competência, eu sou um cara de formação de time, não sou um cara de estrela sozinho, não sou eu que faz a localiza, é o time da localiza que faz a localiza. Você tem três pilares que você pontua dentro da localiza, a estrutura filosófica, a cultura de você. A cultura nossa é cliente, a nossa paixão, gente que inspira e transforma e resultados extraordinários nos impulsiona. Isso tudo dentro de um ambiente de ética e confiança. Na localiza, a ética e a confiança vem acima de tudo. Não tem bola nas costas, não tem jogo duplo, ao cliente é o beneficio da dúvida, o cuidado com o cliente, com o colaborador, é transparência e confiança. E aí, essa é a nossa cultura. Tá. Você assumiu, passou a ser CEO da empresa, foi em 2009, me corrija se eu estou errado, 2013. 2013. 2013. Como é que é? Disse que o Salim falou que estava com vontade de relaxar, descansar, mas você tinha que assumir. A verdade, teve essa passagem, como é que foi essa transição aí? Na verdade, passou tudo de uma vez, não é? é, na realidade, a gente... É o senhor, é presidência, é tudo. Salim foi para a presidência do conselho, não é? Isso, foi presidência do conselho, depois de tudo. E foi atender o Guedes lá. É, aí foi saída do governo, aí ele saiu da localiza totalmente, não é? Então, é o seguinte, o interessante, porque eu e o Salim somos pessoas absolutamente distintas. O Salim é uma pessoa brilhante, muito carismática, comunicadora, e eu sou uma pessoa muito mais formadora de pessoas, muito mais recatado, muito menos impactante, mas a gente sempre foi muito complementar. Então, quando ele até ia deixar a presidência, eu não tinha a menor expectativa de ser o presidente, porque assim, ele tinha sido a presidente a vida inteira, tinha fundado a companhia e tal, e a gente era tão diferente que eu nunca imaginei que ele ia me, querer que eu fosse o sucessor dele. E ele quis, e eu não quis, por ser muito diferente dele, eu falei, eu vou fazer muito diferente e talvez não vou te agradar, e a gente não vai, a gente é irmão e tal, nós não vamos discordar, prefiro que a gente arrume uma outra pessoa. Mas ele me convenceu, e aí chamou os outros dois sócios, o Antônio Cláudio e o Flávio, e me convenceram de aceitar, e falou, não, você, eu vou te dar a liberdade de você fazer do jeito que você gosta de fazer, porque eu sei que você tem um propósito bom, é diferente de meu, mas o objetivo nosso sempre foi muito igual. E aí, de fato, ele foi exemplar nisso, me deu liberdade total, eu fiz uma continuidade da gestão dele, fazendo as mudanças da minha época. E ele fez um trabalho espetacular para trazer a Localiza de 1973 a 2013, de uma forma também maravilhosa, fazer umas transformações da época dele. Então, assim, me deu uma oportunidade que talvez eu não tivesse, né, no meu período, felizmente, tivemos muito sucesso, crescemos muito, hoje a Localiza tem mais de 300 mil carros, a empresa de maior valor de mercado, de capital aberto, de carros, no mundo, né, então, a empresa de padrão mundial, reconhecida no mundo inteiro. Então, assim, eu talvez não tivesse tido essa oportunidade de ter feito isso se ele não tivesse tido a generosidade de me passar a presidência da companhia naquela época, uma coisa que eu nem eventualmente almejava. Então, eu sou muito grato ao Salles também, que me ensinou e me deu uma oportunidade muito boa. Eugênio, momento do coronavírus, pandemia, não falar um pandemônio, localiza uma empresa cidadã, eu listei aqui algumas ações de vocês que passam por filantropia, investimentos em ações de combate ao coronavírus, tem projetos aí também que é o projeto Gerando Falcões, o movimento bem maior, e também tem o movimento internacional que me foge à memória aqui, que destino também para estudantes engajados no serviço, mas isso já dentro de uma esfera internacional. Contextualiza essa cultura ou seja, o dano que se recebe, recebe pelo que eu digo, não só financeiramente, mas recebe no amor, no coração, no seu próprio crescimento, no seu desenvolvimento espiritual, da sua família também. Essas ações estão no DNA, estão no seu DNA, estão no DNA da empresa. Como é que esse contexto, essas parcerias com outras empresas, falei com o Rubens Menino outro dia de parcerias com vocês aí, então citei algumas aqui que se pudesse sucintamente aqui para a gente andar, que você listasse esse bem comum, esse bom exemplo de um país que sobretudo tem pouca, como o Rubens Menino dizia, que é um país que tem pouca ainda cultura de ajudar, de patrocinar quem tem necessidade, de doar. então vocês a partir de Minas aqui são uma referência também, conversando com Henrique Salvador aqui também em uma live, ele também participando desse processo. Queria que você situasse os empresários que estão nos vendo aqui agora, a importância disso, esse exemplo e que bem que isso traz para você no seu coração. Bom, Paulinho, obrigado pela pergunta, é uma pergunta muito cara para mim, olhando de onde eu vim, a inspiração minha é da minha origem, vindo nada, vindo uma situação muito simples, muito humilde e consegui construir um legado bastante significativo. e nesse caminho muita gente me ajudou, eu não construí sozinho, nunca fiz sozinho, então assim, sempre ficou na minha percepção que eu precisava de retribuir para mais pessoas, né? e o Rubens, por exemplo, a gente é sócio e aí a Localiza, nessa cultura da Localiza, nós reescrevemos a cultura da Localiza e um dos valores da Localiza é a Localiza ser uma empresa cidadã, né? E a cidadania corporativa e na hora da dificuldade é que você vê quem pratica o bem ou não de verdade e a nossa empresa, o aluguel de carros, foi muito impactado nessa crise. Você tem uma ideia, quando 15 dias depois do Covid, nós tínhamos 150 mil carros estacionados no Brasil. Então, você imagina o tamanho do baque, nós temos 320 mil carros, então você imagina o tamanho do baque, gente, 150 mil carros são 7 bilhões de reais, 8 bilhões de reais parado, né? custando e aquela infraestrutura toda, os funcionários, 10 mil colaboradores, instalação, então você imagina como é que foi impactado o segmento de aluguel de carros, menos do que uma companhia aérea, mas de um impacto muito grande. Mas nós naquele momento, se a gente é uma empresa cidadã, nós não vamos ter um resultado muito bom esse ano, mas vai ter um resultado até bem razoável, pelo que eu acredito, vamos surpreender o mercado, mas olha, nós vamos cuidar dos colaboradores, da família dos colaboradores, dos nossos clientes e vamos ajudar também a comunidade. Então, nós identificamos três pontos para a gente ajudar a comunidade. Primeiro, aos mais vulneráveis, então aí nós temos um trabalho com a Gerando Falcões, que é um investimento pessoal meu, particular, com o Jorge Paulo Lema, o Rubens, o Gerdau, que a gente vai levar a educação e é o primeiro ofício para as favelas do Brasil. É um trabalho espetacular, que eu ficaria aqui meia hora falando para você, mas o Gerando Falcões daqui a pouco nós precisamos levar a cesta básica para as favelas. Os caras estão com fome, tem que ser rápido. Então, a Localiza, eu também pessoalmente e a Localiza destinamos uma verba para poder ajudar os mais vulneráveis através de cesta básica e nós tínhamos também presente que era um problema de saúde pública, então nós investimos na saúde pública, estamos montando o hospital junto com o Materdei, a Fieng, lá em Betim, ajudamos o hospital aqui, o Mário Pena, outros hospitais, arrecadamos para a FEMIG, o EPIs para a FEMIG, o Hospital da Baleia e um outro pilar que foi ajudar as pequenas e médias empresas. Ora, a Localiza tem 321 carros, imagina quantas oficinas pequenas que prestam serviço para a Localiza. Então, naquele momento, nós falamos, pequena empresa, em vez de faturar, finalmente, uma oficina fatura com 45 dias para cobrar da Localiza, acabou isso, pode mandar à vista que nós vamos pagar vocês à vista. E para os maiores, que eventualmente também tinha problema, não pode descontar, entra no nosso portal e desconta o título com uma taxa de juros subsidiado. E aí, nós também vimos em São Paulo o lançamento de um programa de doação para financiamento a pequenas e médias empresas, nós entramos lá com o Edu Malfarred, que é do programa Renova, do Pedro Faria, que era da BFE, do Mineiro também, e aí a Localiza entrou, eu pessoalmente entrei também, lá tem pessoas como Armínio Fraga, Avírio Diniz, que tinha entrado pessoalmente, eu também entrei pessoalmente, o nosso COO, que é o Bruno Lazance, que entrou também pessoalmente, nós entramos lá em São Paulo para fazer essa arrecadação, para fazer empréstimo para pequenas e médias empresas, bares, restaurantes, pequenas empresas, e aí, quando nós entramos, o programa era tão bom, eu falava, vamos levar para Belo Horizonte também, aqui em Belo Horizonte, nós arrecadamos 20 milhões, conseguimos fazer um programa com a FIENG, para descontar esses recebíveis na crédito FIENG, e aqui nós temos um crédito de 100 milhões de reais para Minas Gerais. Então, a Localiza, a Localiza colocou no valor, ela começou a praticar, veio a crise, não interessa se vai ter prejuízo ou não, mais 10 ou 15 milhões de prejuízo, não vai fazer a diferença, vai ficar a diferença, é a lembrança do que a Localiza fez na época da crise. vai ficar a lembrança. Que bonito isso, cara. Eu queria te questionar, se você está apertado, impactou, a empresa está perdendo, o cliente está perdendo, mas essa fé, esse depósito, essa esperança, essa ajuda a quem necessita mais, é um exemplo nacional ou internacional, inclusive tem uma ação internacional, não é? Isso. Então, quando a empresa abaçou essa causa, eu falei assim, eu tenho que abraçar essa causa primeiro. Então, eu tenho que ser um filantropo de referência para as pessoas na Localiza saberem que aquilo é para valer e que eu abracei aquela causa. Então, eu montei um movimento bem maior com o Rubens e com o Elie Horn, lá da Sirena de São Paulo, para a gente aumentar a filantropia no Brasil. Então, a gente tem um... Aí, nós entramos também no projeto Gerando Falcões. Então, assim, a pessoa física... Então, a gente costuma falar assim, um exemplo inspira. Uma atitude inspira, mas um exemplo arrasta. Então, quando os colaboradores da Localiza veem eu fazendo isso, eles vão apoiar, o negócio é para valer. E aí, muitos outros estão fazendo a mesma coisa. Então, nós temos que... Quando você doa, aí você chega na sua casa e a sua família tem orgulho de você. Pai, você está impactando a comunidade. Puxa, que bacana! Então, você tira aquela sovinhese, a pessoa eventualmente está agarrada no dinheiro, que o dinheiro você vai morrer, aquele dinheiro vai ficar no seu banco, ninguém nunca vai gastar. Então, você pode doar muito do que você tem. E o Eli Horne da Cirela é um filantropo que assinou o pacto com o Bill Gates de doar pelo menos 60% da fortuna dele em vida. E aí, é o que a gente fala o seguinte, se você doar depois de morto, qual o valor que tem? Você tem que doar enquanto você está vivo, para você ver o resultado. Então, acho que a filantropia hoje... E a filantropia é a filantropia de resultado. A filantropia é que eu vou ajudar a pessoa a se desenvolver, a crescer, a ter o primeiro emprego, a ter a educação. Quer dizer, não é uma filantropia de assistencialistas só. Eventualmente, você tem até que ter um assistencial. Em comunidades muito carentes, você tem que dar o básico. Mas você tem que dar educação e cultura para as pessoas por si só se desenvolverem. No meu caso, eu tive só educação. Mais nada. E, naturalmente, você vai conquistando. Então, assim, isso me tocou, e eu comecei a fazer isso antes da Localiza. A Localiza adotou essa postura e hoje, se você é uma pessoa ou se você é uma empresa, e se você não está abraçando essas causas da comunidade, da sustentabilidade, da ecologia, você está fora do mercado. Nenhum cliente vai querer te abraçar. Você acredita? Já estou tomando muito o seu tempo, tem a comemoração dos 21 anos, lado a lado. Daqui a pouco, ela briga comigo aqui. Não, não. Ela sabe que a causa aqui é nova. A causa é nova. Agora, você acredita que essa colocação de vocês, vocês empresários, você citou vários, inclusive mineiros, aqui, está rolando uma bola de neve, está crescendo, isso impacta em outros empresários e, por que não, nos governos, estou falando de maneira geral, para não entrar, você acha que tem ouvidos a sensibilidade para que empresários e políticos, de maneira geral, peguem esse norte, essa vibe aí e entram para um planeta melhor aí. Eu queria, inclusive, que você desse uma mensagem final para esse planeta agora, a hora doente e também falasse um pouco aí dessa pós-pandemia, o que você tem expectativa dela aí, exatamente com essas pessoas como vocês que literalmente regaram sementes aí que hoje estão necessitando de água, de carinho, de amor, de afeto e até da barriga aqui que dói quando ela está vazia e a gente sabe o que é isso, que você conheceu como pontuou dentro das suas próprias origens dentro do que você viu em Oliveira, etc. Paulo, eu vou te dizer o seguinte, tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, nunca desperdice uma crise. crise. A crise é um momento de criatividade, de resiliência, de transformação. Eu acho que está transformando muito a percepção das pessoas. A família, a empresa e o Estado estão tendo uma oportunidade de serem generosos ao mesmo tempo que tem que ser muito comedidos, que você não pode gastar mais do que tem, você tem que aplicar bem. Então, um momento espetacular para as pessoas, para as empresas e para os governantes refletirem qual é a missão dele nessa vida, qual é a missão dele na família, no trabalho e no governo. e a missão da gente é de servir. Se você não estiver servindo, você nunca vai estar feliz. As pessoas mais felizes são aquelas que servem porque o prazer de servir é incomensurável. Você leva um amor para o seu coração. E aí, você recebe de volta o amor daqueles a quem você serviu. O maior exemplo disso, eu falei que não sou religioso, mas o maior exemplo vivo de quem serviu e foi amado é Jesus Cristo. Viveu para servir. Então, eu diria que a mensagem é uma mensagem para a gente aproveitar a oportunidade, rever os nossos conceitos de egoísmo e praticar o bem, praticar a compaixão, ajudar os outros e ajudar o Estado também. Nesse momento, a gente está ajudando o governo, ajudando os mais pobres, porque essa crise, a gente aparentemente, nossa, a crise afetou todo mundo. Ela afetou todo mundo, mas de uma forma muito diferente uns e outros. Eu tenho o conforto de uma casa, de uma família, de um patrimônio que me dá um conforto. Eu fico imaginando uma família que a mulher é enfermeira, trabalha fora, o marido trabalha em home office e tem dois filhos em casa sem empregados. Como é que é a vida desse cara? e da pessoa que perdeu o emprego? Então, essa vida é uma pandemia que afetou todo mundo, mas afetou de formas diferentes. Então, eu tenho que imaginar que não é toda empresa que é como a Localiza. Eu tenho que falar isso para os meus colaboradores. Gente, a Localiza está cuidando muito de vocês, está tudo bem e tal, mas tem que olhar para o lado. Tem muita gente que não está tendo essa oportunidade. a gente não pode ficar no nosso castelo. Eu tenho que sair do meu castelo, eu tenho que sair da minha casa, eu tenho que ajudar as pessoas da favela, porque é o que eles lá estão sentindo. Então, a gente tem que ter essa abertura para olhar que o mundo é muito mais do que a redoma da gente. Então, essa é uma oportunidade espetacular para a gente crescer como ser humano. É uma oportunidade ímpar para você crescer como empresa, como ser humano e como um governante. Então, você está vendo governantes e governantes, empresas e empresas, pessoas e pessoas. Então, o recado que eu diria é que quem estiver eventualmente participando da live com a gente, que faça uma reflexão. Como é que eu posso ser melhor e mudar a minha vida e mudar a vida de outras pessoas quando essa crise acabar? Porque essa crise vai acabar, com certeza, mas ela vai deixar muito estrago pelo caminho. Vai ter muito desemprego, vai ter muitas pequenas e médias empresas que não vão sobreviver. e como é que a gente pode ajudar essa turma e como é que a gente vai mudar. Então, assim, que cada um faça reflexão como é que eu posso ajudar. Primeiro, como é que você se cuida e segundo, como é que você pode ajudar outras pessoas. Não é só com dinheiro, é com conselho, é com apoio. É do jeito que a doação é a doação do que faz bem para o outro. Não interessa se é dinheiro, se é tempo, se é conselho, o que for. Então, é essa mensagem que eu deixaria no final para os nossos colegas que estão participando dessa live com a gente. Eugênio, você com a sua família aí nesse coro bacana, tomara que ele literalmente ecoe para muito além das montanhas. Eu tenho certeza que pessoas como vocês, como a sua família, ao deitarem têm um sono tranquilo, porque é uma missão cumprida, uma missão espiritual. Eu tenho meu pezinho aí num misto de budismo, de zen budismo com espiritismo. Acredito nisso e o que a gente pode fazer dentro desse norte é trabalhar sobretudo para os que estão mais pertos da gente. O espiritismo ele reza dentro disso que quem estiver na altura do seu vizinho, no seu quintal é que realmente é obrigado por essas palavras. Eu acho que a gente está somando conteúdo numa imprensa tão contagiada por revés, por loucuras, por brigas, por partidarismo. Não é o nosso caso aqui. Eu acho que também cumpro aqui a minha missão à medida que eu trago pessoas como vocês, como você, que engrandece exatamente a que nos acalhenta dentro dessa tempestade, dentro dessa loucura que está aí. Dias melhores virão exatamente como líderes à sua altura. Muito obrigado, parabéns por esses 20 anos. Vamos terminar com esse vinho aqui. Lembrando aí que quem está nos seguindo que não acompanhou, o IGTV vai na sequência aqui. E pelo que eu vi aqui hoje, muita gente, eu não pude hoje citar que tem hora que falta aqui uma visão, tem que botar uma quantidade de gente mandando abraço cheio de coraçãozinho. Que bom, que bom. Agradeço a todos eles aqui. Obrigado. Saúde, parabéns por esses 20 anos. Saúde. Saúde, o amor. Você tem certeza que vai encher já, já. Saúde aí. Com certeza. Obrigado, obrigado a todos aí. Parabéns, Camila. Obrigado a toda a família. Obrigado. Obrigado, obrigado, Paulinho. Um abraço. Tchau, tchau. 803. Tchau. Tchau. Uf.